Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom, né? Sempre pra mim muito bom estar com você, poder chegar aí na sua casa e conversarmos sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia, que nos ajudam no mínimo a edificar as nossas vidas. Muito bom saber que o que a gente faz aqui tem abençoado você. Onde você está, em qualquer lugar do planeta. Temos recebido muitas, muitas, muitas mensagens de agradecimento pelos programas, temos recebido mensagens de carinho também, de muita gente de fora do Brasil que nos acompanha pela internet. Isso é muito bom. Porque você sabe que pode assistir a Rede Boa Nova de televisão pelo sinal aberto de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv. A internet nos ajuda a estar presente em vários lugares, especialmente fora do Brasil. Leva a nossa programação até a sua casa e consegue chegar até você abençoando a sua vida. E quando você tem um aplicativo da Boas Novas, que pode estar inclusive no seu smartphone, no seu tablet, aí fica melhor ainda, porque a gente pode acompanhar você onde literalmente você estiver. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, obrigada pelo seu feedback, obrigada especialmente pela sua oração e também pela sua contribuição. Querido semeador de Boas Novas, você que tem se colocado na brecha para nos ajudar a estar 24 horas por dia no ar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti todos os dias. Que Ele possa atender os desejos do teu coração e te encher de alegria e de paz. E não esquece, tá? Quando Ele não fizer aquilo que você quer, do jeito que você está querendo, acredita que Ele está fazendo o melhor para você. Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham. E muitíssimo obrigada pela sua audiência aqui, no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é interessante e que é, no mínimo, curioso para muitas pessoas. Porque quando a gente começa a pensar na estrutura funcional de uma igreja, é normal a gente pensar no pastor, no bispo, no apóstolo, nos presbíteros. A gente pensa até nos ministros e numa série de outras funções. Mas vocês já repararam que raramente a gente fala no diácono? Pois é, raramente a gente fala no diácono. A história dos diáconos, ela data da igreja primitiva. E ela vem narrada no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que é o diaconato? Qual é efetivamente o papel de um diácono, especialmente na igreja atual? É o tema de hoje, a nossa reflexão de hoje aqui, no Cabeça Pra Cima. Começamos com o nosso informativo. A palavra diácono é originária do vocábulo grego diáconos e significa na sua origem servidor. O diácono é o auxiliar mais direto que fica à disposição do pastor, devendo sempre estar atento às suas necessidades. As qualificações diaconais são requisitos imprescindíveis, que tornam o obreiro cristão apto a exercer esse ministério. Entre elas estão a boa reputação, plenitude do Espírito Santo, sabedoria espiritual, honestidade e pura consciência do ministério da fé. Pois é, você viu aí, né? Uma definição e uma conceituação inicial já do papel do diácono. Você concorda com esse papel? É assim que você entende a figura do diácono dentro do contexto da igreja? Queremos refletir sobre esse papel desse servo tão importante que está nas nossas igrejas, desde a igreja primitiva até a igreja atual. E para nos ajudar na reflexão de hoje, temos aqui no estúdio o Henrique Araújo, ele que é deão, professor do Seminário Teológico Betel, e é também pastor na Igreja Batista Vida. Estava com saudade já. Também. Eu agradeço o convite, presa da Celeste, agradeço a Boas Novas o convite para a gente debater sobre um tema que é pertinente. Às vezes pode não parecer, justamente por alguns deixarem de lado, mas pertinente e momentoso. e espero que a gente contribua com algumas considerações para uma redescoberta do papel diaconal na igreja. Verdade, verdade. Começa por isso, é um papel, é um carro. Como é que é? Uma vez diácono, sempre diácono, ele pode ser destituído da sua posição de diácono? Já, já. A gente vai em um monte de pergunta aqui para essa questão, mas antes quero apresentar para vocês também o nosso segundo convidado, o pastor Fábio Castro, ele que é teólogo e também pastor da Igreja Presbiteriana do Pechincha e Jacaré Paguá, aqui no Rio de Janeiro. Gratíssima por estar aqui com a gente hoje. Eu é que sou grato. Fico muito feliz de poder voltar e sempre que puder, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui, poder participar, aprender bastante com gente fera, sempre que está aqui presente. Obrigado por tudo. É isso aí, isso é uma coisa boa mesmo, do cabeça para cima. A gente aprende muito sempre aqui. É a maior vantagem da gente poder conduzir um programa desse tipo e receber pessoas tão bacanas como vocês. Realmente, muitíssimo obrigada pela presença aqui. Hoje a gente vai falar aí do papel do diácono, especialmente o diácono na igreja, na estrutura atual, porque é mesmo isso. Quando a gente começa a pensar na estrutura da igreja, a gente lembra do pastor, a gente lembra, agora tem mais o bispo, tem o apóstolos, tem os presbíteros e uma série de cargos que a gente vai vendo dentro da estrutura da igreja, mas raramente a gente fala do diácono numa estrutura funcional da igreja. Quando que surgiu essa questão do diaconato? Você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa que recentemente eu ouvi que houve a ordenação de um rei numa determinada igreja. Não que um rei de fora tenha sido ordenado, mas alguém de dentro de uma igreja colocou o cargo de rei. Então, além do diácono, do bispo, do apóstolo, instituíram agora também um cargo de rei. Caraca! Deve ser dos embaixadores do rei, não? Lá de trás? Antes fosse, mas infelizmente não. Então, eu estava lembrando aqui, mas quem sabe seja um tema para um debate futuro. Diácono é um termo que já existia no meio grego antigo, e é comum a gente ver isso na Bíblia. Há alguns termos que não foram criados na Bíblia, mas que foram assimilados pelos escritores bíblicos. No meio greco-romano, você tinha diversos servos, diversos trabalhadores e escravos. Uma sociedade dos dias de Jesus, com um milhão de pessoas morando em Roma, 600 mil eram escravos. Dentre esses escravos, tinha o que cuidava das feridas, que era o terapel, daí vem o nosso termo de terapia. Tinha o escravo que cuidava dos serviços mais difíceis, que era o dulos. Tinha o escravo que cuidava de colocar o navio para remar, chamado hiperetes. E tinha o diáconos, que era o que cuidava das coisas atinentes à mesa. Então, esse termo é um termo que vem desde o período greco-romano antigo. A mais de, se a gente for datar, a primeira incidência da palavra são oito séculos antes de Cristo, que é quando começa a história da literatura ocidental. A Bíblia tomou um termo que já havia e simplesmente o ressignificou a partir de, conforme vimos na chamada inicial, daquele que serve às mesas, mas não só no sentido de, entre aspas, um garçom, mas no sentido mais de uma ação social efetiva. A gente precisa entender que o contexto da Bíblia e do grego da Bíblia é para dar significado a serviços e até palavras que, no contexto da oralidade do povo ali de Jerusalém, especialmente, era o aramaico, originalmente. Então, a gente tem que ficar encontrando no grego significados para dar suporte a atividades que eles compreendiam, talvez, com outros termos ou com outras definições, como bem falou o pastor. A origem em si, da própria etimologia da palavra diáconos do grego, vem de uma palavra obsoleta do grego antigo, que era uma palavra menor, que era diáco, que era alguém que vai buscar alguma coisa amando de outra. Então, o sentido básico é serviço. É alguém que está a serviço. É alguém que está subordinado à necessidade de alguém que não é dele mesmo. Então, é uma atividade sublime, essa atividade do diácono. E talvez ela seja a institucionalização daquilo que é a base do próprio conceito da igreja, que é a do serviço, de um suportar a necessidade do outro. E ele vai aparecer na história do cristianismo exatamente quando a igreja perde a capacidade de exercer esse tipo de cuidado de uma forma natural. Quando a igreja perde a naturalidade, porque onde aparece isso? Em Atos, capítulo 6. Qual é o contexto de Atos, capítulo 6? Uma igreja que começa a crescer e que começa a ter gente que era originária do judaísmo de Jerusalém e gente que eram originários das diásporas, que eles são chamados de gregos ou helênicos no contexto do Novo Testamento. E quando a igreja começa a dividir e a cuidar das necessidades dos seus membros, daqueles que compunham a igreja, começa a haver uma certa discriminação. Essa é a realidade. Os helênicos começam a ficar de fora e desassistidos nessa partilha. Havia uma marginalização desse povo helênico e a gente vê isso ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos, os judaizantes de Jerusalém, que têm um preconceito contra aqueles que têm uma cultura um pouco diferente da cultura original judaica. Isso começa a aparecer ali dentro da igreja de Jerusalém. E aí começa a haver uma questão. As viúvas, os órfãos dos helênicos, estavam desassistidos. E Pedro, os apóstolos dizem assim, olha, não convém que agora a gente pare de fazer aquilo que é a nossa tarefa mais importante, que é se dedicar à oração e à palavra, para agora a gente ficar administrando uma crise relacional na distribuição e na partilha e na assistência das necessidades dos membros. Porque inicialmente quem fazia isso eram os apóstolos. Na verdade, inicialmente esse era um ato voluntário da comunidade. As pessoas estavam preocupadas uns com as necessidades das outras. Como pouco antes aparece o Barnabé, não é? Barnabé era uma coisa voluntária. Num determinado momento, isso ficou segmentado. E como você tinha, possivelmente, os recursos na mão desse povo aqui de Jerusalém, e essa gente helênica era naturalmente mais pobre e mais necessitada, Então, eles começaram a se assistir apenas dentro desse grupo com uma identificação, com uma afinidade cultural e deixar essa gente de fora. Então, a igreja precisa dizer, não, é preciso que alguém assuma a responsabilidade de tratar esse tema de forma equânime. E aí aparece a figura do diácono para dar suporte, e aí é muito mais do que servir à mesa. Pedro usa essa expressão, né? Não é servir à mesa. E servir à mesa é um simbólico de fazer a justiça nas necessidades do povo. Então, toda arrecadação, toda oferta, toda necessidade estrutural e orgânica da igreja passa a ser gestada por essa figura do diácono. E os apóstolos se concentram na sua função pastoral. Pois é, eu lendo, assim, né, sobre essa questão da história, o que era designado nesse primeiro momento para os diáconos e tal, eu não consigo dissociar muito da figura do administrador, né? Aquele que está fazendo a gestão dos recursos, a distribuição, a logística, cuidando dos estoques, olhando as necessidades, fazendo o cadastramento dessas necessidades e garantindo que as pessoas pudessem ser, efetivamente, cada um receber aquilo que precisava, etc. Então, alguém que cuida dessas tarefas mais operacionais, né, mais administrativas dentro do próprio contexto da igreja para que os apóstolos, para que eles pudessem ter o seu tempo dedicado à oração, à ministração, ao discipulado, a essa questão toda. Faz sentido esse negócio ou não? É interessante, é interessante, até mesmo porque, conforme o pastor Fábio apontou, quase que uma história da palavra, uma historiografia, a ressignificação que a Escritura dá, quando a gente vai observando a incidência dos termos na Escritura, por exemplo, em 2 Coríntios 3, onde mais aparece o termo diácono, mas no grego, na tradução aparece ministro. Então, esse termo era muito amplo, que era para aquele que serve. E depois, principalmente em 1ª, 2ª, Timóteo e Tito, ele vai pegando uma conotação mais pastoral, mais diaconal, por essas epístolas serem pastorais. Agora, essa perspectiva, se o diácono é aquele que administra ou não, muitas vezes é influenciada pela visão eclesiástica da denominação. No meio batista, eu vou falar da linha onde eu estou servindo no momento, mas no meio batista, nós temos dois que nós chamamos, entre aspas, de oficiais, pastores e diáconos. Na concepção batista, o pastor acumula a função de conselheiro, que seria interpretado como presbítero, por isso não haveria presbítero na igreja batista, e acumula a função de administrador. Por isso, estatutariamente, em quase toda a igreja batista, o pastor é presidente, porque o pastor seria pastor, bispo e presbítero. O diácono teria uma função, na concepção batista, de servir um tríplice aspecto de mesa, entre aspas, sabendo que a significância do termo, conforme apontou o pastor Fábio, é um pouco mais ampla. Mas no concílio diaconal, o que o examinador espera que o diácono responda é, quando ele faz uma pergunta, qual é o trabalho do diácono? A sugestão que é dada para que ele responda é, servir a mesa do pastor, ajudar o pastor nos seus trabalhos, servir a mesa do senhor, ceia e coisas corolárias, servir a mesa dos pobres. Então, essa é a concepção batista do serviço diaconal, que serve a mesa do pastor, do senhor e dos pobres. É claro que isso é uma linguagem muito incipiente, mas, de maneira geral, essa é a concepção batista sobre essa questão, que a administração ficaria mais para o pastor e o diácono um pouco mais de ação social. Só que é uma, dentre tantas outras perspectivas, nesse universo que a gente tem denominacional. Na verdade, o que acontece é isso. A figura do diácono, ela vai sendo reconceituada em cada denominação. Existem denominações que o diácono, ele é uma primeira escala na hierarquia eclesiástica pastoral, vamos dizer assim, né? Há denominações que você tem, diácono, presbítero e pastor, nessa ordem, né? E o diácono, ele acaba sendo desconectado dessa função originária do serviço da mesa e passa a ser alguém que exerce funções pastorais, mas com status eclesiástico um pouco menor. É um pré-requisito por um... É um pré-requisito. Então vai mudando de denominação para denominação. Perfeito. Essa conceituação que vocês estão colocando é uma conceituação de agora ou aquela lá da origem, quando surgiu na igreja, nesse suporte já de auxiliar? De agora. De agora. Nesse momento, a gente tem perspectivas diferentes. Se a gente for para o contexto original, por exemplo, a igreja é a que nós temos uma dificuldade. Nós herdamos, na nossa cabeça, de pensar a comunidade, nós, por mais que nós tivemos a reforma, nós herdamos um pensamento romano de hierarquia eclesiástica. E a gente perpetuou isso. Então, talvez hoje, talvez por isso essa obsessão de apóstolos, reis, arcanjos, e daqui a pouco a gente vai estar... Jesus 2. Vai estar fazendo concurso para uma vaga na Trindade, para aumentar ali a quantidade de cadeiras, enfim. Porque a gente tem essa hierarquização de dividir a comunidade entre leigos e clero. E nessa divisão leigos e cleros, diácono se tornou uma patente, presbítero se tornou uma patente. Quando a gente vê Paulo escrevendo aos filipenses, por exemplo, logo na saudação da carta, ele diz assim, olha, escreva aos irmãos amados e faz toda aquela saudação amorosa e pastoral que ele faz. E aí ele faz uma seguinte observação, inclusive, bispos e diáconos. Aí ele diz assim, olha, o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer para a comunidade, mas vou dizer para vocês também. Então, já naquele tempo, bispos e diáconos passam a ter um olhar meio diferenciado do contexto do resto da comunidade. Por quê? Porque o diácono, lá atrás, ele não é só um administrador. Tanto que os requisitos para ele exercer o diaconato, não é só a lisura ética e moral dele, mas quando vão ser eleitos os diáconos, os apóstolos chamam os discípulos e dizem assim, vejam entre vocês, homens que sejam instruídos, e olha o pré-requisito, e cheios do Espírito Santo. Então, existe uma ação espiritual na vida do diácono. Ele é mais do que aquele que faz a ação social junto ao pobre. Ele é aquele que aborda, é o primeiro cuidado na necessidade espiritual daquela pessoa. Ele é o que visita, é o que dá o acolhimento, enfim. O problema, e aí é que eu vejo, como é que a coisa começa a mudar, na minha opinião, é que a gente começa a ter uma necessidade de controle. Eu penso assim, não é uma crítica, a Igreja Perperiana também, assim como a Igreja Batista. Mas, o que acontece? O pastor, ele começa a querer ter a comunidade sobre o seu controle. E aí, ele vira administrador. E a comunidade começa também a projetar na figura do pastor a expectativa de que ele supra todas as suas necessidades. E aí, o pastor tem que visitar, ele tem que cuidar, ele tem que aconselhar, ele tem que administrar, ele tem que tomar as decisões. E aí, ele não percebe que por mais que isso dê segurança a ele de que as coisas estão acontecendo como ele quer, é que o pastor vai se exaurindo. Se exaurindo e se exaurindo. E a gente viu que quando Jesus estava exercendo o seu ministério aqui na Terra, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez foi montar uma equipe, né? Foi montar uma equipe para que pudesse ajudá-lo no exercício do seu ministério e fazer com que as coisas acontecessem de uma forma significativa, né? Eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e quero voltar, porque vocês estão falando e explicando todo esse contexto, mas muitas vezes, e a gente ouve de uma forma contínua, essa atuação do diácono muito voltada para servir à mesa do pastor, né? Parece que os outros fatores, eles são esquecidos, mas o diácono voltado para servir à mesa do pastor. Qual é a, digamos assim, a impropriedade que acaba acontecendo numa situação como essa? Ou pode ser mesmo que de repente se diga nesta estrutura, nesta igreja, ou nesta denominação, essa é a função diaconal. Mulheres podem ser diaconisas? Existe mesmo a diaconisa? A Bíblia fala nas diaconisas? Ou isso é uma modernização do papel aí diaconal? Tá bom? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Pois é, hoje a gente está aqui refletindo sobre o papel do diácono na igreja atual, né? Essa figura tão querida nas nossas igrejas. Quem não lembra do irmão, né? Do diácono, às vezes aquela senhora tão querida que chega, né? Fazendo parte de ação social, chega com uma palavra de oração, chega com a cobertura espiritual e chega próximo mesmo dos membros da igreja de modo geral, né? Mas, muitas das vezes, quando a gente está pensando uma estrutura de igreja, essa figura não aparece. Parece que ela fica esquecida no contexto. Como é essa história de diácono para servir a mesa do pastor? Eu vou começar por ele porque você já deu uma explicação aí bacaninha, técnica, né? Assim, eu vou começar pelo pastor Fábio. É, eu... Se eu for olhar o sentido bíblico da palavra e a origem lá de atos dos apóstolos e também da sistematização dos diáconos em 1 Timóteo, eu diria que isso descola um pouco do sentido original da função diáconal. Porque o diácono está, sobretudo, a serviço da comunidade. E a gente não percebe em momento algum uma preocupação dos apóstolos em ter uma supervisão das decisões dos diáconos. Estão dando... Por isso que eles têm que ser tão capacitados. Porque eles têm que ser hábeis, aptos a tomar as decisões necessárias e a administrar. Por isso que Paulo se preocupa em dizer eles têm que ter um comportamento ético, eles têm que ter uma moral ilibada, eles têm que ser bons administradores, eles têm que ter zelo, eles têm que cuidar da coisa comum, né? De uma forma transparente. Então, se ele tiver essas habilidades e essas qualificações, a diaconia, ela vai cuidar desta área da igreja. havia um desprendimento por parte dos pastores da igreja de se preocupar com isso. Mas a gente está num outro tempo, Celeste. A gente está num tempo onde a igreja, ela também não vive ainda a preocupação com o seu crescimento e a necessidade de ela ter estruturas. A igreja não tem estruturas. A igreja está se reunindo, a casa das pessoas acolhe a igreja. Então, na verdade, a igreja é só a comunidade. Só que chega um determinado momento que a igreja deixa de ser só a comunidade. A igreja passa a ser a comunidade que tem um prédio, que tem bens, que tem uma estrutura a ser administrada, que tem agora que sistematizar o papel dos seus ministros e as suas funções. A igreja vai tomando uma forma muito maior. Isso não é necessariamente ruim, mas é complexo. É verdade. É complexo. Então, a figura do diácono naturalmente vai ser adaptada na medida em que as necessidades e a estrutura da igreja vai mudando. E num determinado momento, se a igreja precisa, então, agora assistir aos seus ministros e dentro de tudo que eles necessitam para exercer o seu ministério, quem será a pessoa a fazer isso? Vai se criar uma nova figura? Vai se criar uma nova estrutura para dar suporte ao pastor? Quem é a pessoa que cuida da administração e do serviço na comunidade? É o diácono. Então, nada mais natural que esse papel possa ser uma extensão da atividade diaconal. Agora, ele não está mais preocupado em assistir os pobres apenas, visitar os necessitados, os enfermos. Agora, ele tem os ministros que ele também vai cuidar. E agora, ele tem uma coisa muito mais complexa. Agora, ele tem o prédio. Agora, ele tem a administração daquela infraestrutura. Agora, tem a limpeza, tem a organização, tem a portaria, tem a segurança patrimonial. A coisa vai ganhando complexidade. E a diaconia vai ganhando um corpo muito maior. Até um pouco da administração que a Celeste falou. Isso, a administração. Pode estar aí também, né? É, é. Esse papel, hoje, o papel do diácono, ele está presente, ele continua sendo incentivado dentro das igrejas? Ou ele caminha para ser um papel mais esquecido do ponto de vista da formalização, talvez não das funções, mas da formalização dele? Não sei se das funções ele acaba se diluindo nos diferentes ministérios. Qual é o olhar de vocês? É, o papel do diácono hoje tem sido esquecido, mas ele é fundamental, contudo, ele precisa ser readequado à contemporaneidade. O pastor Fábio elencou dois aspectos interessantes dentre tantos outros. A questão do diácono em atos, que você tem, de acordo com algumas teorias, Lucas escrevendo atos no ano 62, mas sobre atos 6, aquele texto aconteceu por volta do ano 30 e poucos, 40. Para você pegar uma primeira Timóteo, três que são as descrições do que o diácono deve fazer, no ano 60. Então, estamos falando de um hiato de uns 30 anos em que a função começa aqui. Vamos eleger quem? Varões cheios de espírito santo, de boa reputação, que tenham uma boa fala entre as pessoas que estão aqui, trabalhem bem com elas para esse serviço. Nós estamos falando do ano 30. Para o ano 60, já houve uma série de funções que foram colocadas. Quando você vai ler a lista de primeira Timóteo 3, tem que ser alguém que tenha seus filhos em sujeição, esposo de uma só mulher, não espancador, não cobiçoso de tópica ganância. Então, foi acumulado. Quando eu penso em hoje, a gente poderia colocar mais algumas coisas também, conforme o pastor Fábio colocou em relação à estrutura. e eu diria, principalmente, também em dois papéis. A questão de um diácono que aconselha, que orienta as pessoas, porque os nossos jovens precisam de referências. E se nós tivermos diáconos que já tenham passado por uma experiência conjugal boa, 25, 30, 40, 50 anos de casado, quanto essa pessoa tem passado para a nossa juventude. Então, o sentido de aconselhamento e o sentido também de um diácono que ele observa, ele fica mais atento às questões sociais que estão acontecendo, não só na igreja, mas também no mundo de uma maneira geral, porque hoje nós passamos por uma situação que precisamos orar um pouco mais intensamente na nossa nação. Se precisamos disso, então, será que o diácono não pode também estar percebendo pessoas que possam ter perdido o emprego na atual conjuntura, que sejam um pouco comedidas e não estejam ali falando, sejam um pouco envergonhados? Ele precisa ter essa visão também. Então, assim como houve uma adição do ano 30 ao ano 60 de funções, eu acho que houve também uma adição hoje. Isso precisa ser redescoberto. Mas por que não tem sido redescoberto? Me parece. Algumas igrejas, até grandes, elas têm extinto o cargo de diácono. Porque no meio popularesco ocorreu um dito de uma paráfrase de um versículo dizendo resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Porque houve algumas tensões na história em determinadas localidades e isso gerou para alguns líderes um ressabiamento com umas funções. Por quê? No meio batista você tem dois chamados oficiais, como disse anteriormente, pastor e diácono. Então, às vezes, o indivíduo não é chamado de uma maneira um pouco mais respeitosa em lugar nenhum. E há um pastor amigo meu que costuma dizer chega na igreja, às vezes ele é chamado de oficial. Então, alguns acabam confundindo isso e supondo que um chamado oficialato o dê prerrogativas que causam tensões. Alguns líderes ficam com receio disso e extingam a função. Não deveriam fazê-lo porque é pertinente, momentoso e necessário um diácono contemporâneo nas igrejas evangélicas. Às vezes, essas confusões de papéis, eles trazem uma visão errada do papel. Muitas vezes, a gente ouviu a menção de que diácono são os donos da igreja, querem mandar o pastor, etc. e isso gerando essas tensões. Se a gente se voltar para o papel... Há uma distorção que o próprio diácono, como pastor, como qualquer oficial pode fazer... Como pastor também está sujeito a isso, né? É dele se acreditar, de fato, empoderado sobre qualquer outra situação. Então, o diácono, ele diz assim, eu sou responsável pelo espaço da igreja. Aí ele entra em tensão com o departamento infantil que fez uma festa e deixou bolo nos... Viram tensões. Ele vira polícia, sabe? E perde a sensação e a sensibilidade, a palavra seria essa, perde a sensibilidade de olhar e entender o seguinte, eu estou aqui para tentar assistir à necessidade da comunidade e não submeter à comunidade as minhas diretrizes. Ainda que, para ordenar os processos, a diaconia terá que ter a prerrogativa de estabelecer parâmetros, ordenações, enfim, mas entendendo que estas ordenações estão a serviço de uma necessidade. E talvez a grande... Ela não se sobrepõe a ela. E talvez a grande questão esteja nesse entendimento do conceito, né? O conceito de servir, porque o próprio Jesus falou, maior é quem serve do que aquele que é servido, né? E quando a gente busca exercer esse servir na plenitude da palavra, essas questões ficam muito claras. O que é mais importante? Fazer uma festa para as crianças ou manter as paredes limpas? Porque, né? Não fazer a festa porque as crianças podem sujar a parede, né? É a festa que vai buscar e garantir a comunhão, muitas vezes o desenvolvimento, etc. Agora, as regras existem, mas o que é mais importante, de fato? Queridos, olha só, diaconisa, como é que é? Hoje tem uma confusão, né? Pode pastora, não pode pastora? Algumas denominações dizem, não, pastora é só prerrogativa dos homens. E diaconisa? A Bíblia fala em diaconisas? É, boa pergunta, não é? É bom, né? O debate é tão bom que faz a gente refletir sobre tantas coisas, né? Você tem um texto em Romanos 16, 1 e 2, que Paulo diz o seguinte, recomendo-vos, pois febe, ele não utiliza o termo diaconisa, ele diz, que serve em Sincreia. Então, o verbo é diaconel. Alguns entendem que febe seria uma diaconisa por causa da utilização do termo diaconel, o verbo, não é? Então, substantivo, uma febe, dizendo, era diaconisa. É uma possibilidade. O meio batista, em relação a diaconisas, ele não teve tantas dificuldades em aceitá-la. Elas servem bastante bem na nossa experiência. É a luz de Gálatas 3, 28, que diz, em Cristo Jesus não é judeu, nem grego, macho, nem sêmea, servo, nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Entende-se que o dom, ele é entregue, independentemente de ser macho ou fêmea, na perspectiva batista, na função diaconal. Isso é muito interessante, bem decidido no meio batista. Mas é interessante que quando chegam em outras funções, como nas pastorais, os mesmos batistas que têm tanta facilidade nas diaconais, eles têm dificuldades em encarar isso na perspectiva diaconal. Mas isso já é um outro debate. Eu quero passar para o nosso querido pastor Fábio. Prebiterianos, para não viver esse conflito, dizem que todos os cargos de oficialato devem ser exercidos por homens. Já foram mais coerentes, de certa forma. Prebiteriana. Isso é um tema de muita discussão. Eu, particularmente, tenho opiniões absolutamente diferentes da opinião oficial da igreja prebiteriana. Mas sou prebiteriano, na minha igreja não tenho oficiais femininas, por enquanto. Ainda bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, olha que coisa curiosa. Me parece que a igreja e o próprio Novo Testamento, ele tem uma certa dificuldade de fazer uma ruptura com aquilo que eram conceitos sociais muito bem estabelecidos em determinadas comunidades. E não por uma questão de preconceito, mas por uma questão de contingência histórica e momentânea. Eu vou dar um exemplo. Quando Paulo diz que as mulheres estejam caladas na igreja, não lhes é permitido ensinar, ele está sendo preconceituoso e as inferiorizando, ou ele está apenas reconhecendo que naquele momento igualar o status da mulher ao homem na comunidade, especialmente naquela comunidade de Coríntios tão complexa, seria um risco em função da própria preparo e capacitação que as mulheres tinham acadêmico até. Então, como eu vou simplesmente por uma questão de trazer a igualdade e dizer a uma mulher, olha só, então tudo bem, você amanhã vai pregar um sermão. Se a maioria delas eram analfabetas, não tinham acesso à leitura, então havia uma defasagem. A igreja não pode simplesmente ignorar isso. A gente precisa compreender e ter um pouco de misericórdia com Paulo quando ele diz isso. Ele poderia também ter tratado de desenvolver, capacitar, etc. Mas ele faz isso ao longo de todo. Se a gente pegar as epístolas de Paulo e tudo que Paulo faz, o que você mais vê Paulo fazendo é valorizando mulheres. Paulo comete um negócio que a nossa cultura não entende, mas que é uma subversão profunda na cultura onde ele estava, de citar o nome de uma mulher antes do nome do marido num texto bíblico. Ele cita Priscila antes de Áquila. Entendeu? Isso tem um significado muito profundo naquele momento histórico. E quando ele saúda aquelas irmãs, ele coloca uma mulher no meio da lista de homens que ele sauda como apóstolos, que é... Júnias. Júnias. E nós temos tanta dificuldade com isso que muitas traduções suprimem o... Na verdade, incluem um S, porque o nome é Júnia, é um nome feminino. Júnias já é um nome que pode ser feminino ou masculino. Mas o original é Júnia. Então, e ele saúda os apóstolos, enfim. Mas só para eu terminar, Celeste, o curioso é que não existe a expressão diaconisa. Mas no texto de 1 Timóteo 3, que é a orientação a bispos e diáconos, curiosamente, ao estar falando dos diáconos, aparece a seguinte expressão, e que as mulheres, elas... Peraí, ele está fazendo uma orientação oficial da igreja, ele não está fazendo uma orientação geral para a comunidade, mas ele inclui as mulheres ali. Eu só queria destacar essa sutileza do apóstolo. Talvez aí, colocando mesmo, que não é uma questão de inferioridade, mas uma questão, muitas vezes, de capacitação que a gente tem que reconhecer, dada uma realidade atual. As mulheres, atualmente, elas veem, inclusive reconhecendo que elas têm que se capacitar mais para ocupar posições de destaque nas empresas, nas instituições, de um modo geral, e, por que não, nas igrejas também. Destaque, é moção de destaque, mas ocupar posições onde possam desempenhar dignamente os seus papéis. Eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo, volto já já, eu queria entender com vocês qual é a diferença entre um presbítero e um diácono e queria entender também como é que são escolhidos os diáconos na igreja. Uma vez diácono, sempre diácono ou a gente pode, o diácono pode perder esse título? Como é que a gente chama? É um título? É um cargo? Como é que é? Logo depois do intervalo, vamos lá. É isso aí, queridos, hoje falando sobre o papel dos diáconos na igreja atual. É uma forma de homenagearmos esses queridos irmãos que têm dedicado a sua vida para o trabalho do Senhor, muitas vezes mal entendidos nas igrejas e outras vezes eles próprios entendendo mal o seu papel e exercendo de uma forma diferenciada, autoritária, porque o mais importante é o que Jesus nos ensinou, o mais importante é servir. Servir ao Deus, servir ao próximo, servir ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, porque títulos, cargos, isso é tudo tão passageiro, tudo tão passageiro, não tem o menor significado de fato. Mas, como é que é essa questão? o diácono ele é consagrado, diaconia é uma ordenança, é um cargo, como é que é? Isso muda de denominação para denominação? Qual a orientação bíblica a respeito disso? Nesse, ele muda de denominação para denominação. Eu vou abordar dentro da linha batista e tentar dar alguma perspectiva de uma forma geral e como o pastor Fábio é presbiteriano, acredito também pode dar uma outra perspectiva interessante nesse sentido, não é? Na perspectiva batista, cada igreja local tem sua autonomia. Então, fizemos a ordenação diaconal lá na igreja batista, vamos colocar, no Rio de Janeiro. Fiz a ordenação diaconal, há dois fatores a observar aí. Se eu sou uma igreja local e com o conselho impus as minhas mãos sobre aquela pessoa, ela não tem período de tempo definido. A imposição de mãos seria uma coisa para não ser feita precipitadamente, mas uma vez feita, uma autoridade espiritual foi estabelecida sobre ele e se ele permanecer cem anos naquela igreja, ele vai continuar diácono ali. Se ele mudar de igreja? Foi para São Paulo. A igreja de São Paulo, sendo igreja local, tem a liberdade de reconhecer o diaconato dele ou não, porque a ideia é que ele é diácono da igreja local. Via de regra, não é embarreirado em nenhuma parte do Brasil ou do mundo. Geralmente, o pastor que é ordenado aqui é reconhecido ali, o diácono ordenado aqui é reconhecido ali também. Não tem tido tantas dificuldades assim. Contudo, dada a fragmentação do meio evangélico hoje em dia, tem-se tido um pouco mais de cautela, de parcimônia não receber um pastor ou um diácono, que a gente não saiba um pouco da história dele naquela igreja. Geralmente tem um telefonema, uma carta, vem cá, ele serviu aí tanto tempo e tal, mas é reconhecido em uma assembleia facilmente. Essa é a perspectiva batista aqui. Ele é só reconhecido, não tem que ser ordenado novamente. Não tem que ser ordenado novamente. Impôs as mãos, está imposto. Essa é a perspectiva de uma maneira geral. Não é muito diferente na igreja perpeteriana. O que... Na igreja perpeteriana, todo oficial, ele é eleito por voto da comunidade, inclusive o diácono. Seguindo o ritual bíblico, ele é experimentado em sendo aprovado, o nome dele é submetido à comunidade que o elege diácono. Uma vez diácono, ele é ordenado diácono e passa a ter isto como sendo parte da ordenação eclesiástica e espiritual dele, uma investidura espiritual sobre a figura do diácono. Entretanto, segue uma prerrogativa muito parecida com a igreja batista. O ofício, o oficialato do diácono ou do presbítero, ele na igreja perpeteriana não pertence ao oficial, pertence à comunidade. É a comunidade que está dizendo àquela pessoa que ela é uma pessoa apta e que a comunidade deseja que aquela pessoa exerça sobre ela aquela função, seja aquela autoridade ou aquele serviço a ser prestado como oficial da igreja. Se ele sai dali e vai para uma outra comunidade, ele permanece imbuído de uma vocação, de uma imposição que foi dada a ele, de ser diácono. Entretanto, o exercício desse diácono só vai ser possível lá se aquela comunidade também reconhecer nele esta autoridade. Então, são partes da comunidade. Então, não é uma patente que se exerce em qualquer lugar que eles chegarem e dizerem assim, eu sou o diácono ou eu sou o presbítero. não, você é desta comunidade, você é desse corpo aqui. O presbítero, por exemplo, que é uma confusão e dúvida que se tem em relação às duas figuras, o presbítero e o diácono, a palavra presbítero tem um significado muito claro no Novo Testamento, vem da palavra prébus, que significa ancião. então o presbítero era necessariamente naquele momento da igreja pessoas mais experientes da comunidade capazes de participar das decisões da comunidade. Formavam um conselho que administrava a comunidade. Mais uma vez, o papel do pastor ele é basicamente do cuidado, do ensino, do papel docente da comunidade e as decisões maiores da comunidade eram tomadas por esse conselho de anciãos. Por isso, eram obrigatoriamente anciãos. Não eram jovens, eram anciãos. A palavra significa isso. Então, eles tinham uma função, é um conselho decisório da vida da comunidade. Não necessariamente o presbítero exercia pastorado, por exemplo, podia ser. O pastor é um presbítero, mas porque ele também participa desta decisão da comunidade, tanto na igreja primitiva e na igreja presbíteriana e assim até hoje. O pastor é o presbítero docente. Por mais que ele seja mais jovem? Por mais que ele seja mais jovem. Porque aí tem uma figura, veja bem, Paulo escreve a Timóteo. Timóteo é um jovem. E tem essa dificuldade, né? De como ele vai lidar sendo autoridade espiritual sobre uma igreja que está acostumada a ser regida por um conselho de anciãos. Mas Paulo diz assim, olha só, não despreze o dom que é em ti, que te foi dado por meio de profecia e pela imposição das mãos do presbitério. Então, Timóteo tem uma autoridade investida por aquele conselho de anciãos. E por isso ele pode exercer essa autoridade sobre a igreja porque o presbitério legitimou nele essa autoridade. E isso é muito interessante, né, pastores? Porque se a gente for pelo conceito da questão, o presbítero é alguém que tem uma experiência, tem uma maturidade, uma maturidade de vida, uma maturidade cristã, capaz de poder influenciar, orientar, né? Que muitas vezes uma pessoa idosa não necessariamente é uma pessoa madura, né? Quer seja espiritualmente, quer seja, né, de história de vida. Ela pode ser vivida, mas não madura, né? E às vezes um jovem, né, um jovem pastor, ele é uma pessoa cheia do Espírito, é uma pessoa dedicada ao trabalho, né, uma pessoa obediente a Deus e capaz, sim, de poder orientar, orientar com muita segurança, orientar de uma forma muito segura a sua igreja, né? Eu não tenho a preocupação de dizer para Timóteo, fica atento da forma que você vai repreender os anciãos. Você já sabe, você já sabe. Fica atento como você vai falar com os anciãos. Mas eu tenho presbíteros jovens na minha igreja, eleitos pela comunidade, porque a igreja presbiteriana se reconhece naquela pessoa, alguém que exerce uma liderança sábia, espiritual, prudente, ela o elege o presbítero independente da sua idade. Ele precisa necessariamente ser reconhecido como alguém que a comunidade está depositando nele a confiança de que ele vai reger essa comunidade. Um fato muito interessante em relação a presbíteros, a igreja batista da Convenção Batista Brasileira, hoje a gente às vezes tem que pontuar bem, existem nove convenções batistas no Brasil e algumas dessas têm presbíteros, mas a Convenção Batista Brasileira, entendendo que o pastor tem essa função de presbítero, sendo aquele que aconselha, deve tentar resgatar um pouco mais algo que foi relatado num excelente livro de Larry Crabb chamado O Silêncio de Adão. Larry Crabb, nesse livro, ele descreve a seguinte teoria, que Adão foi um homem omisso quando estava ao lado de Eva porque a serpente atentou e Adão não fez nada. Então ele disse que nós homens temos a tendência a sermos omissos e que nós temos que agir ou falar ou intervir quando necessário. nisso ele vai desenvolvendo o livro até chegar ao presbítero e ele diz que se nós tivéssemos homens maduros na igreja, ele diz que temos, mas se nós tivéssemos homens maduros mas que resolvessem intervir na vida dos jovens respeitosamente, mas exercendo uma função presbiterial de orientar e dizer meu filho, olha a pessoa com quem vai casar, meu filho, o caminho para onde você está indo não vai bem, meu filho, que tal você fazer uma faculdade nesse momento que você ainda está indeciso, vai fazendo o curso, se homens na igreja maduros resolvessem assumir esse papel de conselheiros, nós seríamos muito mais bem sucedidos no sentido de consolidação eclesiástica e nós também teríamos menos pessoas procurando atendimentos especializados com todo respeito àqueles que o fazem, mas que nós já teríamos isso que foi proposto pelo próprio Deus na igreja, pessoas com conselho de Deus para amadurecer, seria essa instituição de presbíteros e o Larry Crowe vai dizer o que nos falta é assumir esse papel mas que há pessoas que exercem a maturidade mas precisam ser um pouco mais ativos nesse sentido de conselhos nas igrejas. Isso, muitas vezes a gente vê hoje aquelas instituições, as uniões de mocidade dos jovens etc, que tem os seus ministros e seus conselheiros e seus pastores de área etc, que são verdadeiros presbíteros, conselheiros que chegam junto e podem aconselhar e são bênção, bênção na vida de tantos jovens de poder chegar e ouvir essa mensagem. Olha só, eu vou para o intervalo, nosso último intervalo e no retorno eu queria que vocês me respondessem o seguinte, os diáconos eles podem ministrar vidas ou isso é papel do pastor, do presbítero e o papel do diácono não é um papel de ministrar, mas é um papel de dar suporte, de servir e de ajudar em outras esferas de vida dessa comunidade. Tá bom? Intervalo. E aí, na sua igreja ainda tem diáconos? Você reconhece os diáconos como figuras que têm uma presença significativa e importante na sua igreja? Você ama os diáconos da sua igreja? Pois é, às vezes eles estão sumindo, estão sumindo. Os diáconos eles podem ministrar vidas? Estevam, acredito que foi o maior exemplo em Atos 7, porque me parece que é uma concatenação de Lucas ali, Lucas bem meticuloso, médico, historiador. Atos 6 apresenta a descrição da função, Atos 7 apresenta Estevam, depois Felipe e aí vai seguindo subsequência, vai dando uma sequência ali. E quando Estevam fala, ele está numa comunidade, conforme ensinou o pastor Fábio, gerou a ira do pessoal, porque confrontou, mas alugiu uma vez a diretologia da história ali e ele ministrou a vidas e talvez, não sabemos, mas talvez mais pessoas tenham sido salvas e tocadas na morte dele do que em vida. Paulo estava lá, ainda com o Saulo, segurando as vestes do pessoal. Quem sabe se por ali ele não foi tão tocado a ponto de depois no capítulo 9 já se converter. É uma possibilidade, a gente não sabe, mas Estevam foi alguém que ministrou a vidas. Eu acho que Deus na sua liberdade pode fazer essa utilização e não só por meio da pregação, mas por meio do serviço social, por meio de várias ações, o diácono serve a vidas também. Eu penso que essa pergunta, Celeste, passa por um pouquinho daquilo que eu falei agora há pouco aqui. a gente precisava parar com essa segmentação leigos e clero, sabe? O ministrar a vidas é um papel do crente cheio do espírito e conhecedor da palavra. Eu estou me coçando aqui, eu fiz a pergunta, mas estou me coçando nessa questão aí, caramba! Esse é o tema. Ser diácono é só um apêndice de um papel dele dentro de uma estrutura da comunidade. agora ser cristão, pregar o evangelho, abençoar vidas, orar por pessoas, ministrar a elas, é preciso ter título para fazer isso, é preciso ser pastor para fazer isso, mas isso ter se tornado uma prerrogativa, porque nós vivemos uma sociedade que consome serviços, né? O crente hoje vai para a igreja e consome serviços. Quem é o cara que ora? Quem é o cara que abençoa? Quem é o cara que fala? Então a gente parece desejar que a estrutura da igreja desempenhe esses papéis segmentados. O que o diácono faz? O diácono, entre tudo o que ele faz como cristão, ele serve, entendeu? Mas servir é um pedacinho do que ele faz. O que o pastor faz? Entre tudo o que ele deve ser como cristão, ele tem um dom para pregar, para ministrar, para falar, mas é só um pedaço daquilo que ele é. Nós somos homens e mulheres de Deus. É isso aí. É isso aí. E se não ministrarmos sobre vidas, o que a gente está fazendo aqui? Porque na verdade servir é de fato como vocês colocaram aí, parte do nosso dever como cristãos. Mas, e esse serviço, qualquer que seja que a gente faça, ele tem que resplandecer a glória de Deus. Ele tem que servir para mostrar o amor de Deus, para poder trazer a presença de Deus para todas as pessoas. Que nós possamos aí parar com essas segmentações, e que nós possamos sim nas nossas igrejas ter cada vez mais diáconos em todos os papéis. E que os nossos pastores possam ser diáconos, os nossos diáconos possam ser pastores. E que o nome de Jesus seja louvado. muitíssimo obrigada, queridos. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Sua despedida? Eu que agradeço e espero que nós entendamos que serviço, ser diácono, na verdade, é um papel de todo crente. Amém. É que a gente possa olhar para o lado e saber qual é a necessidade das pessoas. Pode ser que alguém sentado ao seu lado na igreja esteja passando por uma necessidade e que o diácono, o oficial, sequer terá conhecimento se você não for diácono em algum momento e servir. Eu acho que nós precisamos de gente que serve nas nossas comunidades. É isso aí. É verdade, né? Muito bom a gente poder refletir sobre esse assunto e há uma palavra que você deu agora há pouco muito interessante falando sobre Jesus, que Jesus trabalhou em equipe. Se tinha alguém que podia trabalhar sozinho era Jesus, mas ele escolheu 12. Se ele trabalhou em equipe, por que eu quero de repente trabalhar sozinho? Precisamos dos diáconos, precisamos de pessoas que querem servir. M. Bounds, enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Homens são métodos de Deus. Vamos servir. É isso aí. E nunca se esqueça, porque foi o próprio Jesus que disse que é melhor, mais nobre aquele que serve do que aquele que é servido. Que tal? Obrigada pela sua presença e participação conosco. Termina o programa com boa música e quem canta pra gente hoje é a Fernanda Cândido. Paz! Paz! Não posso me esconder fugir do teu chamado fui escolhido por Deus a boas novas proclamar. Não posso dar ouvidos ao medo interior, pois quem me capacita é o Deus de Israel. Ainda que hoje não vale, não temerei, pois sei, Deus é por mim, seu braço forte me estenda. mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja em dor, caminharia na direção com fé, vive na promessa do meu Deus, eu vou...